Olá, meninos e meninas aí que formam as turmas do quinto ano de Feira de Santana, olhem só, estamos aqui prontos, não é? Preparados, a Pró espera que estejam aí animados para começarmos mais uma videoaula, então como a Pró sempre fala, olhos atentos, ouvidos atentos, material em mãos, não é? O caderno, o lápis, sempre tudo prontinho aí para fazer desse momento, um momento muito proveitoso e que tudo que a Pró explica, que a Pró fala, que a Pró conversa com vocês seja aí utilizado para dar continuidade às atividades que a sua professora ou seu professor prepara especialmente para você. Então vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na aula de hoje, sobre o que nós vamos aprender. Vamos lá? Olhem só, turma, nossa aula agora é uma aula de linguagens e nesta aula de linguagens nós vamos estudar sobre AN ou AN na terminação do verbo. Este é um conteúdo, é um assunto aí que a gente já observou, que a gente já estudou numa videoaula anterior, mas que é trazido novamente para revisarmos, para relembrarmos, não é? Para de repente fixarmos aí algo que a gente não entendeu. Então aproveitem aí esse momento para reforçar aquilo que já sabe ou para aprender ou entender aquilo que ainda não foi entendido. Então vamos lá observar de que forma essas terminações elas vão interferir nos tempos do verbo, né? E como a gente vai utilizar o AN e o AN aí como terminação dessa palavra aí tão necessária, é tão importante dentro do nosso processo de comunicação na construção das frases, sejam elas escritas, né? Sejam elas faladas. E aí para iniciar, para trás essa imagem, para a gente já observar e começar a colocar a nossa criatividade aí para funcionar também a nossa imaginação. O que é que vocês estão observando na imagem que há para trás aí, essa imagem colorida, não é? A gente percebe crianças se alimentando e aparentemente elas estão fazendo um piquenique. Quem aí já fez um piquenique, já participou de um piquenique, não é? Piquenique são reuniões aí feitas em família ou em grupos de amigos, de colegas de trabalho, normalmente ao ar livre. E aí existem, né? A degustação de alimentos, né? De lanches. E aí se aproveita também o espaço que está ao redor. Estas crianças aí estão comendo o quê? Um bolo, não é? Aparentemente um bolo de chocolate. Mas aí quando vocês observam essa imagem, diante de toda a descrição, diante de tudo que a Pró já foi falando aí sobre o piquenique, se a Pró de repente pedisse para que vocês formassem frases, olhem só, vamos formar frases? Se a Pró pedisse que vocês formassem frases relacionadas ao que vocês estão observando, ao que vocês estão vendo aí na imagem, quais frases aí vocês formariam? Infelizmente a Pró não pode ouvir, não é? Não pode saber quais frases vocês formariam, o que é que vocês me falariam na construção aí de vocês. Mas a Pró trouxe aqui algumas que a Pró criou, certo? E a gente vai a partir disso observar e dar continuidade à nossa aula. Olhem só. A primeira frase que a Pró escreveu, né? O que a Pró digitou aqui para que vocês observem é O piquenique foi muito legal. Hum, que bom, não é? Aí a Pró identificou ali de azul a palavra foi. Justamente porque a palavra foi, ela é um verbo. E a gente já estudou o que é verbo, já estudou a função do verbo e já estudou que o verbo, ele aparece em tempos diferentes. Vocês conseguem identificar o tempo aí? Hum, ó, foi. Quando a gente observa aí, né? A forma como este verbo foi escrito expressa algo que já aconteceu. Então a gente já entende que aí, neste caso, o verbo está no tempo passado. Mas a Pró criou outra frase. Nesta tarde nos divertimos muito. E a Pró também destacou a palavra aí que é classificada como verbo, que é divertimos. E pela forma aí como o verbo está expresso, né? Como ele foi escrito, a gente também compreende que é algo que já aconteceu. Então o tempo aí também, do verbo divertimos, que está relacionado ao tempo passado. Mas a Pró escreveu mais uma frase. Olha só. As crianças comerão todo o lanche. Hum, se a gente observar a palavra em destaque aí de azul, a gente já sabe que o verbo é comerão. Mas quando a Pró fala assim, as crianças comerão todo o lanche. O que é que vocês entendem em relação ao tempo? Comerão. A gente já observa, até pelo que a gente já estudou em relação às terminações, né? ã e â nos verbos. Que neste caso aí está se relacionando a algo que ainda vai acontecer. Então o tempo aí é o tempo futuro. Mas a gente observando as frases que a Pró escreveu anteriormente, não é? O piquenique foi muito legal. Nesta tarde nos divertimos muito. A gente observa que os dois verbos que a Pró utilizou nas frases anteriores estão no passado. E agora a Pró utilizou um verbo no futuro. O que é que faz aí definir ou que faz diferenciar em relação a esse verbo da terceira frase? E dizer que ela está no futuro. A gente já percebe aqui, ó, a terminação ã. E se eu tivesse que escrever no passado? Até para concordar com as ações das frases anteriores. Que é algo que já aconteceu. E escrever em vez das crianças comerão todo o lanche, as crianças comerão todo o lanche. Para simbolizar algo que já aconteceu. A terminação seria o ã? Não, não é? A terminação precisaria ser diferente. Porque a gente já observou que as terminações ã e ã indicam aí tempos diferentes quando finalizam os verbos. Então a Pró colocou esta pergunta. Comerão ou comeram? A gente até pode dizer que é algo que ainda vai acontecer. Não que a frase esteja incorreta. Mas se a gente pensar em que essa frase precisa concordar com os acontecimentos das frases anteriores. A gente precisa observar, então, que o verbo tem que estar também no passado. Então vai ser comerão, como a Pró escreveu, ou comeram. Olha só. Aí é para concordar com os dois outros verbos. A frase no passado. O verbo no passado precisa, então, terminar com ã. Então, em vez de eu dizer as crianças comerão todo o lanche, a Pró tem que dizer as crianças comeram todo o lanche. E a gente observa aí como a terminação do mesmo verbo modificou o tempo em que ele se destacou, em que ele expressou. E aí, porque a gente está falando de piquenique, a gente já criou frases aí sobre piquenique, a Pró trouxe aí um texto para fazermos a leitura, que se chama O Piquenique, tá certo? E aí a Pró vai fazer a leitura em voz alta e vocês vão acompanhando a leitura junto comigo, para treinar aí a sua oralidade. Então vamos lá? O Piquenique, de Valdirene Dias. Hoje, as crianças realizaram um piquenique no bosque da cidade. Quando lá chegaram, organizaram tudo com o auxílio do professor Simão. Não faltou nada, nem mesmo o pão para o café da manhã. Prepararam sanduíche para o almoço com suco de limão. Brincaram, correram, nadaram, cantaram e se divertiram muito. Mais tarde, colocaram carvão na churrasqueira e fizeram um churrasco legal. Ficaram encantados com a beleza de um lindo pavão que por ali passava, desfilando com curiosidade. Ao final do passeio, todas jantaram e colocaram lixo no latão do bosque. A criançada adorou o passeio. Com certeza. Realizarão outro piquenique novamente. Brincarão de pique-pega, correrão por entre as árvores, nadarão no lago azul, cantarão suas canções preferidas e se divertirão ainda mais. Você já realizou algum piquenique? Olha só, o texto termina com uma pergunta que a Pró também fez, não é? A vocês. E aí o texto traz entre suas muitas palavras, né? Formando aí as frases, as orações, formando os períodos, os parágrafos, constituindo todas as informações que aparecem no texto, que descreve aí um piquenique realizado por uma turma de crianças. Entre essas muitas palavras, verbos. E aí a Pró destacou os verbos que aparecem dentro da construção desse texto. E aí a gente observa aí a Pró destacou. Realizaram, chegaram, organizaram, prepararam, brincaram, correram, nadaram, cantaram, divertiram, colocaram, fizeram, ficaram, jantaram, colocaram. E aí agora realizaram, brincaram, correram, nadaram, cantaram, divertirão. E aí o que a gente percebe? Existem outros verbos compondo o texto, Mas a Pró destacou aí apenas os verbos que terminam em ã ou ã, que são os verbos que nós estamos aí estudando, aprofundando os nossos conhecimentos na videoaula de hoje. E a Pró fez uma lista aí com todos estes verbos que a Pró selecionou, que a Pró passou um traço embaixo. Então nós temos ali no primeiro grupo os verbos que terminam em ã e ali do outro lado os verbos que terminam em ã. Então a gente percebe. Realizaram, chegaram, organizaram, prepararam, brincaram, correram, divertiram. Terminados em ã, realizaram, brincarão, correram, nadarão, cantarão e divertirão. A gente percebe até verbos iguais, mas com terminações diferentes. E que além da pronúncia, além do som, se a gente observar direitinho, né? É diferente o som. A gente percebe também que eles estão aí indicando tempos diferentes. Nós já sabemos que os verbos terminados em ã indicam passado e os verbos terminados em ã aí neste caso indicam futuro. E aí nós relembramos então que é verbo. Verbo é uma palavra com indicação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. E a gente já estudou, a gente já percebeu que o verbo é uma palavra que varia, não é que muda, ela não é uma palavra que é escrita da mesma forma em todas as situações. E variam diante de várias características. Uma dessas variações é relacionadas aos tempos. E nós temos aí três tempos verbais principais. O passado, o presente e o tempo futuro. Mas aí quando a gente observa aí essas terminações ã ou ã, né? No verbo, quais são as características, quais são as regras que vão nos orientar e nos informar a forma correta de escrever. Como é que eu sei que eu tenho que escrever determinado verbo, terminando ele com ã ou com ã? Olhem só. ã e ã são terminações verbais indicativas da terceira pessoa do plural. Indicam, contudo, tempos verbais distintos, ou seja, diferentes. Apesar de indicarem aí a mesma pessoa, a terceira pessoa do plural, nesse caso aí é eles ou elas, indicam tempos verbais diferentes. Então ã, a terminação ã indica passado. Então, por exemplo, ontem aprenderam, ontem começaram, ontem ouviram, ontem passearam, ontem pintaram, ontem beberam. A palavra ontem aí, ela aparece só como indicativo, né? Do tempo passado, porque os verbos podem aparecer aí sem necessariamente essa palavra aparecer e continuam indicando o passado. No caso aí dos verbos terminados em ã, eles vão indicar o tempo futuro. Aí a própria também colocou a palavra amanhã, para a gente enfatizar, a gente destacar que se refere a algo que ainda vai acontecer. Então, amanhã aprenderão, amanhã começarão, amanhã ouvirão, amanhã passearão, amanhã pintarão, amanhã beberão. Então a gente já observa aí que ã indica passado e ã indica futuro. E aí quando é que eu devo usar a terminação ã? Olha em som, a terminação ã, ela é usada em formas verbais referentes ao passado, ou seja, em formas que indicam que uma determinada ação aconteceu no momento específico do passado. É a terminação da terceira pessoa do plural, do pretérito perfeito do indicativo, ou da terceira pessoa do plural, do pretérito mais que perfeito do indicativo. Então a gente observa a terminação ã se referindo ao pretérito, ou passado, né? No modo indicativo. Tanto ao pretérito perfeito, quanto pode aparecer também no pretérito mais que perfeito. Lembrando aí que alguns verbos também podem aparecer a terminação ã no tempo presente, mas aí já é mais incomum. Na sua grande maioria, a terminação ã vai indicar passado. Pretérito perfeito do indicativo, ou pretérito mais que perfeito também do indicativo. E a terminação ã, não é? O que a gente pode observar em relação a essa terminação, quando a gente sabe que as palavras, né? E os verbos, inclusive, possuem aí radicais, ou possuem conjugações diferentes, porque a gente sabe que os verbos podem terminar em A, em Er ou I, na sua forma verbal, que ainda não está conjugada, não está pertencendo a nenhum tempo. Então as terminações do pretérito perfeito do indicativo, por exemplo, na primeira conjugação, a gente observa aí um verbo chegar, não é? E aí, a conservação do radical, mais a terminação ã. Um verbo da segunda conjugação, comer, a gente percebe também, né? A conservação do radical e a terminação ã. E um verbo na terceira conjugação, nesse caso aqui, dividir, a gente também percebe a conservação do radical, que corresponde aí à parte principal da palavra, mais a terminação ã. Então ficou, eles chegaram, eles comeram, eles dividiram. E na frase, esses verbos aplicados na frase ficam assim. Ontem os meus pais chegaram de viagem. Os atletas correram a maratona na semana passada. Vocês ainda não dividiram a despesa entre todos? Então a gente já percebe aí, não é? A utilização do verbo expressando fatos que já aconteceram. Agora a gente vai falar sobre a terminação ã. Olha só. A terminação ã, ela é usada em formas verbais referentes ao futuro. Ou seja, em formas que indicam que uma determinada ação acontecerá num momento específico do futuro. Então algo que ainda vai acontecer. É a terminação da terceira pessoa do plural, do futuro, do presente, do indicativo. Lembrando aí que no modo indicativo, né? Nós temos dois tipos de futuro. Futuro do presente e futuro do pretérito. Mas nesse caso aí dos verbos terminados, quem é um? A gente vai observar que eles indicam aí o futuro do presente. Pronto, então continuando aí, não é? As regras, né? As orientações de como utilizar a terminação ã. A PRO traz agora alguns exemplos de verbos observando as suas terminações. E a gente já sabe aí que os verbos podem terminar em A-R, E-R, né? Ou I-R. A-R-I. E serem classificados em conjugações diferentes. E a PRO traz aqui o primeiro exemplo, o verbo chegar, que aí termina em A-R. Então é considerada a primeira conjugação. E a gente percebe aqui, ó, a conservação do radical e a terminação ã. Se transformando em chegaram. Outro exemplo aí é o verbo correr, que a gente também observa a terminação ã, pertencendo então à segunda conjugação. E nesse caso aí nós temos a conservação do radical mais a terminação ã. E fica então correram. E aqui o terceiro exemplo é o verbo dividir, que termina em I-R, portanto pertencente à terceira conjugação. E a gente também observa aí, ó, a conservação do radical da palavra mais a terminação ã. Então chegaram, correram, dividiram. Lembrando aí que eles estão, né, representando a terceira pessoa do plural. Eles ou elas. E há para trás agora, exemplos de frases onde esses verbos foram utilizados, né? Então olhem só os exemplos. Ontem os meus pais chegaram de viagem. Os atletas correram a maratona na semana passada. Vocês ainda não dividiram a despesa entre todos? Então a gente observa aí. Então a gente observa aí, chegaram, correram, dividiram. Todos expressando ações, né, que já aconteceram. Ações que estão no passado. Agora a gente vai observar os verbos aí que terminam em ã. Olhem só. A terminação ã, ela é usada em formas verbais referentes ao futuro. Ou seja, em formas que indicam que uma determinada ação acontecerá no momento específico do futuro. Então está especificando algo que ainda vai acontecer. E é a terminação também da terceira pessoa do plural. Só que aí do futuro, do presente, do indicativo. Então em relação à pessoa é a mesma, mas a terminação ã indica futuro. E a pró já lembra aí que existem dois tipos de futuro no modo indicativo. O futuro do presente e o futuro do pretérito. Mas nesse caso aí a terminação ã, ela está relacionada ao futuro do presente. Tá certo? E aí, continuando com as regras, a pró traz aqui as mesmas palavras que a gente observou, né, com as suas conjugações, a conservação do radical, mas representando o tempo passado. Agora a gente percebe na terminação ã, elas estão representando o tempo futuro. Então olhem só. Novamente o verbo chegar, que termina em A-R. Não é? A-O-A-R. Então pertencem aí, pertence à primeira conjugação. A gente percebe a conservação do radical, mais a terminação ã. Aí temos o verbo correr, que termina em E-R, né? Em E-R, pertencendo à segunda conjugação. E a gente também observa a conservação do radical, mais a terminação ã. E agora nós temos o verbo dividir, que também termina em I-R, pertencendo à terceira conjugação, mas que depois do radical, aparece com a terminação ã. Então eles chegarão, eles correrão, eles ou elas, não é? Também faz parte da terceira pessoa. Eles ou elas dividirão. Então a gente já percebe que estão indicando algo que ainda vai acontecer. Então indicam o tempo futuro. E aí a Pro traz novamente os exemplos de aplicação dessas palavras de uma frase. Amanhã os meus pais chegarão de viagem. Os atletas correrão a maratona na próxima semana. Vocês dividirão a despesa entre todos quando chegarmos à empresa? Então a gente percebe aí todos indicando ações que ainda vão acontecer por tanto tempo futuro. E aí é interessante a gente perceber que apesar do som ser muito parecido, existem diferenças na pronúncia do ã e do ã. Então as formas terminadas em ã e ã são pronunciadas de forma diferente. Com a terminação ã, as formas verbais são paroxítonas, paroxítonas, tendo a penúltima sílaba como sílaba tônica. E aí a Pro traz os exemplos aí, ó. Cantaram, brincaram, dançaram, comeram, leram. O que a gente percebe? A Pro até colocou a sílaba em destaque para a gente observar que com a terminação ã, o verbo ele se torna aí paroxítono. Não é a palavra, é uma palavra paroxítona. Por que a sílaba tônica se torna aí a penúltima sílaba? Contando aí de trás para frente. Estão lembrados aí da classificação das palavras relacionadas à sílaba tônica? Pois é. Então a gente já percebe essa diferença que vai interferir na hora da pronúncia, na hora do som expresso, né? Na oralização da palavra. Então, ó. Cantaram, brincaram, dançaram, comeram, leram. No caso dos verbos terminados em ã, a gente vai perceber diferenças em relação a essa sílaba tônica. Com a terminação ã, as formas verbais são oxítonas, tendo a última sílaba como sílaba tônica. E aí a Pro já traz os mesmos exemplos, né? Só que agora com a terminação ã, para a gente perceber como a mudança da sílaba tônica modifica a pronúncia da palavra. Então, ó, cantarão, brincarão, dançarão, comerão, lerão. A Pro também destacou aqui a sílaba tônica. E a gente percebe que a sílaba que tem o ã é justamente a sílaba com a entonação mais forte. Então, quando as palavras terminam em ã, quando os verbos terminam em ã e expressam futuro, são palavras aí classificadas como oxítona, oxítona, porque a sílaba tônica aparece na última sílaba. E a Pro traz agora um mão na massa, né? Uma tabela com alguns verbos, para a gente observar como esses verbos vão ficar quando colocarmos no passado ou colocarmos no futuro. Então, observem só. A Pro destacou aqui dentro dessa tabela, não é? Colunas e linhas e vocês podem observar as informações que aparecem. Então, tem aqui, ontem, eles. Se a gente está falando ontem, eles, a gente já percebe pela palavra ontem, que se refere a algo que já aconteceu, então o tempo é passado. E eles, porque a gente já sabe que essas terminações ã e ã se encaixam na terceira pessoa do plural, que é eles ou elas. Aqui nessa outra coluna, a gente tem uma lista de verbos, né? E aqui a Pro colocou palavras, mas é uma lista de verbos. Estudar, brincar, dormir, correr, gritar, chorar, dançar, cantar, nadar, pular, escovar. E aí as possíveis terminações, em ã ou em ã. E aqui escreva a palavra. Como é que essa palavra vai ficar? Lembrando aí que se conserva o radical e se coloca a terminação. ã ou ã, para indicar aí o passado ou o futuro. Só quando a gente já sabe que aqui o tempo é o passado, porque tem ontem, eles. E o verbo é estudar. Então a gente vai marcar um X, se é ã ou ã, e escrever na frente como seria essa palavra aí conjugada, né? Dentro do tempo correto. Então olhem só. Estudar. Se a gente está falando de passado, vai terminar em ã. Então a palavra vai ficar estudaram. Brincar, terminando em ã, vai ficar brincaram. Dormir, terminando em ã, dormiram. Correr, terminando em ã, correram. Gritar, também terminando em ã, gritaram. Chorar, choraram. Dançar, também terminando em ã, dançaram. Cantar, também terminando em ã, cantaram. Nadar, também terminando em ã, nadaram. Pular, também terminando em ã, pularam. E escovar, também terminando em ã, ficou escovar. Por que todos terminaram em ã? Por que todos aqui se referem a verbos que estão no passado. Olhem só. Ontem eles. Então ontem eles estudaram, ontem eles brincaram, dançaram, né? E assim por diante. Mas a pró tem outra tabela. E essa outra tabela com o mesmo objetivo. Mas a gente já percebe aqui que os verbos precisam aparecer em um outro tempo. Porque não tem agora ontem eles. Aparece aqui amanhã eles. E aí nós temos a lista com os mesmos verbos. E a gente vai observar que o que vai mudar é apenas a terminação. Então olhem só. Amanhã eles, né? E aí eu preciso colocar a terminação ã, porque vai ficar estudarão. E brincar, com a terminação ã, brincarão. Dormir, vai ficar dormirão. Correr, correrão. Gritar, vai ficar gritarão. Chorar, com a terminação ã, vai ficar chorarão. Dançar, dançarão. Cantar, cantarão. Nadar, nadarão. Pular, pularão. E escovar, escovarão. Então a gente percebe que da mesma forma existe a conservação do radical da palavra. Que é a parte principal, o pedaço principal da palavra. Que é sempre conservado em decorrência das várias alterações que a palavra pode ter. Mas a gente percebe aqui a terminação ã, como indicativo de que esse verbo está no futuro. No tempo futuro. E aí, para finalizarmos, a PRO colocou aqui um jogo. Novamente, utilizando aí o World Wall. A PRO vai mostrar como é esse jogo, mas você pode acessar através desse link. E a PRO vai mostrar rapidinho como é que você vai se divertir. Como é que você vai brincar, aprendendo aí quando os verbos estão no passado ou no futuro. Então vamos lá para o joguinho. Pronto, o jogo se chama aí ó, uso do ã e do ã. E tem aqui, história os balões para soltar cada palavra-chave dentro da sua definição correspondente. É bem interessante, a PRO não vai jogar o joguinho todo. Vai deixar para que vocês acessem e se divirtam, tá certo? Mas é um joguinho que vocês podem jogar aí quantas vezes quiserem. E aí vai treinar muito a habilidade e a leitura também de forma rápida. Eu preciso colocar os balões no vagão correto. Então aqui é um vagão com um verbo no passado. Então eu preciso colocar um verbo que esteja no passado. Observaram aí que o verbo está terminado em ã. Se eu estourar o balão de um verbo terminado em ã, não adiantaria porque o verbo estaria no futuro. Aí novamente vem um trem. E eu preciso estourar o balão com o verbo que esteja no passado. Olha, consegui completar essa carga. Outro verbo no passado. E eu preciso ler rápido as informações e perceber que o futuro são verbos terminados em ã. E o passado, os verbos terminados em ã. Tá certo? Pronto, a Pró não deu continuidade, né? Gostaria de ficar jogando, mas quem vai jogar agora é você. Tá bom? Por hoje, ó, em relação a esta aula é sobre as terminações do verbo ã e ã, é só. A Pró espera que tenham gostado. E que tenham aí agora, tenham possibilidade de dar continuidade com a atividade que a sua própria professor preparou. Tá bom? E a gente se encontra, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.